Eu sou o Bruno Vieira e você está no Olimpismo em Foco, o canal que mais fala sobre esportes no Brasil. Neste vídeo eu vou falar sobre a Copa do Mundo de Futebol Feminino. Hoje rolou mais dois jogos. Vou começar falando de Austrália 3 Brasil 2. Como esperado, a equipe da Austrália teve o controle da partida nos primeiros minutos. A Austrália veio babando para cima do Brasil, precisava da vitória. O time australiano usou principalmente o meio de campo e as pontas. A Ford e a Gujelnik foram bastante acionadas durante o jogo para fazer essa bola chegar dentro da área para Sanker. Mas a defesa do Brasil se comportou até bem. O problema do Brasil foi a saída de bola. A saída de bola do Brasil nos primeiros minutos foi muito ruim. Mesmo assim o Brasil conseguiu ainda criar algumas chances, tentar alguma coisa dentro da partida. E aos 27 do primeiro tempo foi premiado com um pênalti em cima da Letícia Santos, que a Marta cobrou com muita categoria e fez um a zero. A partir daí a Austrália sentiu muito gol, não conseguiu ser mais tão agressiva. E a Tamires deu uma caneta linda na jogadora australiana. Passe para a Debinha, que cruzou na medida para a Cristiane. Aos 38 do primeiro tempo, 2 a 0 para o Brasil. Depois do segundo gol, a Austrália estava perdida no jogo. A Austrália estava morta. O time australiano sentiu demais o segundo gol. Porém, no fim do primeiro tempo, bola para a área. Falha da Mônica, que marcou a bola em Copa do Mundo. Zagueira que se preze. Não pode marcar a bola. E a Caitlin Ford não perdoou. Diminuiu o placar. A Austrália foi com uma moral incrível para o intervalo. Na volta do intervalo, o Vadão fez alterações no time. Alterações que mataram o Brasil. Ele tirou a Formiga, colocou a Luana, que é uma primeira volante. Tirou a Marta para colocar a Ludmilla, que é uma atacante. E ficou um buraco enorme no meio campo do Brasil. A Austrália dominou o segundo tempo por ali. E aos 13 do segundo tempo, a Clou Logarzo empatou o jogo num cruzamento. Que, para mim, a Bárbara falhou. A Bárbara claramente vai para o canto e a bola vai no meio do gol. O goleiro aqui se preze. Não pode tomar gol no meio em Copa do Mundo. E aos 21 do segundo tempo, gol contra a da Mônica. Esse gol teve ação do VAR. A árbitra foi lá olhar na TV. E o gol foi legal. Não tem o que discutir. Não tem o que brigar com a imagem, pessoal. A Sanker, que foi acionada, estava impedida? Estava. Mas, ela não participa da jogada. E ela não interfere na ação da Mônica. Portanto, a Sanker teve interferência zero na jogada. Por isso, o gol foi legal. E não tem o que discutir. O que é justo, é justo. Depois do terceiro gol, a Austrália apenas controlou o jogo. Porque as alterações do Vadão mataram o time do Brasil. No fim do jogo, o Brasil até teve um pênalti em cima da Andressa Alves. Que a árbitra ignorou. O VAR ignorou. Uma vergonha. Mas quem garante que o Brasil iria converter o pênalti, né? A Austrália mereceu a vitória pelo que jogou no segundo tempo. O primeiro tempo do Brasil foi bom. O segundo, uma tragédia. E, pior ainda, foi a entrevista do Vadão depois do jogo. Falando que o Brasil perdeu por duas falhas. Vadão, você não está treinando o time da Taça das Favelas. Com todo respeito aos times que participaram da Taça das Favelas. Você está numa Copa do Mundo, irmão. É outro nível. E hoje, para mim, foi a gota d'água. Vadão não pode ser treinador da seleção feminina. As substituições erradas dele foram cruciais para a derrota. E, infelizmente, o Vadão vai morrer com esse time. Vai morrer com esse 4-2-4. E vamos ver o que vai acontecer contra a Itália. Vai ser um jogo duro. E que a Bárbara Bonanzea tenha o mínimo de pena do Brasil. Não dá mais para o Vadão. E vamos ver o que vai acontecer no decorrer da Copa do Mundo. Hoje, as alterações do Vadão foram uma verdadeira tragédia que culminaram nessa virada histórica da Austrália. A 22ª virada em Copas do Mundo. Apenas a segunda, após um 2x0. O outro jogo do dia, que foi pelo Grupo B, pessoal. África do Sul 0-China 1. A China dominou toda a partida. A África do Sul tentou algumas chances. Até criou algumas. Mas, muito pouco. O gol da China saiu aos 40 do primeiro tempo com o Ali Ying. O Grupo B está com a seguinte situação. Alemanha 6 pontos. A Alemanha vai enfrentar a África do Sul na última rodada. A África do Sul vai embora da Copa na próxima rodada. Espanha e China vão se enfrentar cada uma com 3. Quem ganhar se classifica. E quem perder ainda tem a possibilidade de uma qualificação via melhores terceiros lugares. É importante lembrar isso. Que na Copa do Mundo feminina, os 4 melhores terceiros avançam de fase. Espanha e China provavelmente vão estar nesse bolo. No Grupo do Brasil, amanhã tem Jamaica e Itália. A Itália vai ganhar da Jamaica, certo? Itália vai para 6. A Austrália e Brasil vão ficar com 3. A Jamaica vai zerada para a última rodada. A Jamaica vai enfrentar a Austrália. E o Brasil vai enfrentar a Itália precisando da vitória para garantir vaga. Um empate seria ruim para o Brasil? Em circunstâncias de vaga, não. Mas seria ruim porque vai pegar um adversário mais forte na próxima fase. Então o ideal é vencer a Itália de qualquer jeito na próxima rodada. Esse foi mais um vídeo do canal e eu espero que vocês gostem. Um grande abraço a todos e até a próxima. Olimpismo em Foco está no Olimpismo, está na Copa. Eu fui! Fui!